Parecia muito comprido e se hoje olharmos para trás, veremos que não foi tanto. O caminho foi gratifico com alguma marcha ré, porém sem medo. Aqui vocês aprenderam a reconhecer as primeiras letras e os primeiros números. Aqui vocês foram cientistas, bailarinas, esportistas, feitores, super-heróis, racinos ou qualquer outra coisa criada por suas fantasias. E nessa montanha que escalou juntos, fomos escolhidas para acompanhá-los. Tratamos de estar atentas a tudo que vocês precisavam, de guiar o seu caminho, de mostrar os perigos, de oferecer a nossa mão e dar-lhes todas as ferramentas necessárias para ajudá-los a crescer. Desejamos ter correspondido a todos os seus chamados, para que não se entendessem só durante a nossa viagem. Ao final, chegamos a uma nova partida e temos que soltar as suas mãozinhas. Porém, sabemos que outras mãos estarão guardando para continuar caminhando sempre em frente. Mil caminhos se abrirão para cada um de vocês. E cada vez que olharem para trás, verão que sempre estaremos por fim, por você, com o mesmo carinho que te recebemos durante todo o nosso percurso. Pois guardamos você em nossos corações. Foi muito gratificante a presença de cada um de vocês em nossas vidas. Parabéns, Jéssica, Jéssica e Jéssica e o grande carinho de todos do Colégio Equilíbrio.